Interação entre profissionais e fornecedores do setor para melhor atender o cliente final. E será apresentado, a quem convidamos primeiramente à frente, com a moderadora Silvia Xavier, diretora da ABD Paraná, Associação Brasileira de Designers. Vamos agora receber nossos palestrantes, vice-diretora da Associação Brasileira de Designers, Karin Brenner. Diretor de projetos da Decormad, Lucas Bond-Schweigsberg. E Luiz Carlos Benizé, diretor da Florencia. Passo a palavra, portanto, à nossa mediadora, Silvia Xavier. Bom dia. Primeiramente, nós gostaríamos de agradecer, em nome do senhor Edson Propagnolo, presidente do Sistema FIEP, o convite para participarmos deste grande congresso, do qual já somos parceiros há várias edições. Para nós é uma grande alegria. E hoje, nós queremos compartilhar com vocês uma situação bastante diferente, talvez, no dia a dia dos senhores, que é a interação entre os profissionais e os tornecedores, na parte de projeto, de concepção do projeto. E, para isso, eu vou fazer uma breve introdução, para que os senhores entendam qual é o contexto que trabalhamos. Primeiro, quem que é o nosso cliente final? Hoje, o cliente final, o cliente que quer fazer um projeto de uma residência, de um escritório, tem muita informação. Então, a questão das redes sociais, Pinterest, Instagram, programas de televisão, e o acesso à informação é muito interessante, porque gera o sonho, gera essa expectativa no cliente, que acredito que é o que faça, o que motive a geração de negócios. Então, isso é muito benéfico. Porém, o cliente, ele vem já com algo pré-estabelecido, algo pré-definido, por exemplo, aqui, um sofá, né, da Decormadi, uma cozinha da Florence, que o cliente viu no site, e ele quer fazer com que esses objetos caibam num apartamento como esse. Então, aqui a gente tem o nosso primeiro gargalo, uma falta de noção, uma falta de informação do cliente, que precisa da ajuda de um profissional, um profissional do design de interiores, um profissional da arquitetura, para auxiliá-lo a concretizar esse grande sonho. E nisso, quando esse cliente chega nos nossos escritórios, nós precisamos, e isso é muito técnico, né, nós precisamos fazer um grande filtro de todas as informações que esse cliente nos traz, em relação a sonhos, as expectativas, também toda a nossa formação técnica, para que nós façamos o crivo, né, do que que se adequa, o que que não se adequa. E essa situação do projeto, né, nós entendemos como um processo. É um processo de projeto que é bastante qualificado, e para que haja saídas, né, como parte de gráfica, de plantas, planilhas, orçamentos, para que a gente possa, de fato, implantar um projeto. E aí que a gente tem uma situação da interpretação desse projeto e da parceria forte com fornecedores que nos acompanhem, nos entendam, e que nós também consigamos passar para eles todas as informações importantes para concretizar o grande sonho do nosso cliente. Então, dentre todas essas características, né, técnicas, estéticas, funcionais, de conforto, de durabilidade, sustentabilidade e facilidade de manutenção, nós escolhemos, elencamos o nosso fornecedor, que vai ser o nosso grande parceiro. E que, nesse caso, vai entender muito mais de uma especificidade que nós não entendemos. Então, em se falar de móveis, móveis planejados, móveis soltos, essa não é a nossa área totalmente de especialidade. Nós temos um conhecimento grande, mas, sem sombra de dúvida, os fornecedores, os produtores, os lojistas, os marceneiros conhecem muito mais. E aí, a gente vai começar, primeiramente, com o Luiz, para que ele apresente algumas características da Florenci, uma empresa bastante conhecida no mercado e tem alguns diferenciais importantes. Primeiramente, bom dia. Não é parte do meu cotidiano palestrar, mas, enfim, tentarei ser, assim, de uma forma sucinta e tentar explanar as questões relacionadas ao setor imobiliário, onde possamos transferir um pouco do conhecimento da vivência ao longo desses 28 anos que a gente já convive com esta empresa, dentro do possível, para que a gente consiga transferir as informações que diariamente acontecem dentro da empresa, no que tange à questão fornecedor, no caso, a Florenci, o consumidor final e a adequação desses projetos junto com os profissionais de arquitetura e design. Bom, a nossa unidade de Fabril fica em Flores da Cunha, na Sarra Gaúcha, uma unidade com 58 metros de área construída, onde a Florenci, hoje, ela consegue atender o cliente final com os projetos de forma personalizada, seja na adequação do imobiliário, seja na questão dos acabamentos. Quando falamos de tudo isso aí, por quê? A Florenci, hoje, não tem mais nada a não ser matéria-prima em estoque. Tudo que é vendido é produzido sob encomenda, inclusive saindo com a etiqueta do próprio consumidor diretamente para a casa dele, direto ponto a ponto. Hoje, o sistema de planejado não é mais aquela coisa que possamos dizer assim, standard, que você não tem flexibilidade nos projetos. As dimensões e as adequações do imobiliário, seja em cozinha ou em dormitórios também, nos permite, assim, uma flexibilização bastante ampla nos projetos. Tendo uma avaliação, hoje, na modulação de, vamos citar, por exemplo, de cozinhas, a cada 25 milímetros na largura. Então, qualquer espaço pode ser completamente contemplado com um projeto que atenda as expectativas e as necessidades, seja do consumidor ou do projeto do profissional. Entrando na questão de acabamentos, nós conseguimos contemplar todos os processos produtivos de acabamentos, que tangem a questão de pinturas, raio-gloss, lâminas madeiras, laminados, enfim, então, todos os atributos que podem ser dados aos acabamentos dos produtos nossos, a França contempla todos eles. E aí, entrando, inclusive, mais assim, num tempo mais recente, podemos dizer, talvez dois anos e meio, num acabamento, assim, mais artesanal, naquela coisa, assim, onde o retro voltou ao mercado e aí dando um acabamento, assim, pintura feita à mão, literalmente, como até exemplificada pela foto. E também já entrando num acabamento oxidado, que é uma pintura que tanja ou aquela coisa, assim, mais sem ter uniformidade, uma coisa mais que tem, não tem o padrão do acabamento de superfície uniforme. A França também introduziu alguns produtos que adequam ou que tem o acabamento luxo, o requinte, a questão do produto que se diferencia no mercado, que é o Madre Pérola, o Matelassé e o Lecure, que é o As Portas em Coro. Então, isso aí está, principalmente, agregado nos produtos que tanja armário, que são produtos específicos para ser utilizados nesse segmento do mercado, nesse nicho de produto, não em cozinha, exatamente, ou home and titer, mas mais em produtos, assim, onde não há interferência de produtos agressivos ou no cozimento, coisas que seriam produtos que não seriam especificamente para esse segmento de produto. Então, aqui nós temos a Madre Pérola introduzida na parte central da porta de Correio, é um produto ecologicamente correto, é um produto que vem de origem controlada, que é importado pela Florença. O Matelassé, voltando a uma coisa um pouco mais retrô, onde tem umas características um pouco mais que possam dar um requinte ao produto, às portas, principalmente, até acessórios internos, as portas em couro, um produto mais recente, com quatro opções de acabamento, então, aí, nós podemos agregar valor e diferenciais ao produto, principalmente, dando um acabamento diferenciado com press-ponto, enfim, são produtos que atingem um determinado nicho de mercado de quem quer um produto diferenciado e específico para ele. A questão estrutural que também é o que diferencia a questão da produção de imóveis é você ter um produto onde ele tenha características construtivas que possa suportar peso, que possa ser estruturado em paredes de forma diferenciada, seja alvenaria, drywall, steel frame, seja qual for o sistema construtivo, você pode ser fixado esse tipo de produto sem que haja digamos problemas futuros após a instalação no que estão da sustentação do imobiliário. A questão dos sistemas construtivos inteligentes é a utilização de sistema onde haja uma produção em série na questão de furação de toda a questão construtiva e que atendam os padrões e pré-requisitos já convencionados inclusive de forma internacional então com ferragens compatíveis com o produto. A questão de fixação justamente que estava comentando a questão do pêncio oculto a questão dos armários na parte direita da tela a questão a gente chama até como fosse um chassi de alumínio onde todos os móveis eles são estruturados sobre essa estrutura de alumínio que são duas lugarinas paralelas com travessas e que você consegue nivelar e montar um armário independentemente às vezes de um problema de construção que é pino fora de nível que normalmente acaba causando um transtorno na questão da instalação e tendo problemas de funcionamento do sistema de portas de corrente principalmente questão de contemplação de todos os sistemas de abertura seja de portas normais batentes portas de elevação portas basculantes enfim todas as opções que estão disponíveis no mercado a França consegue contemplar para atender todas as opções dando todas as opções para que o consumidor decida pela qual ele achar mais conveniente necessário que ele queira optar pela residência dele mais recente esse aqui é um sistema de porto de elevação motorizada atendendo já algumas solicitações do mercado e aí vem a questão dos acessórios justamente onde ali que você consegue fazer com que dê um planur dê um diferencial nos produtos colocando acessórios porque a parte estrutural do armário o conceito de construção eles são muito parecidos entretanto você consegue se diferenciar ou consegue dar a opção para o consumidor final onde ele possa visualizar diferenciais dos acessórios que atendam as necessidades dele no dia a dia contemplar também acessórios com características que se diferenciam do que tem habitualmente no mercado que é a década tratada acessórios importados alemães inclusive com o core na parte interna de gavetas e a Florencia também adentrou além da linha convencional de produção em série com produtos com assinatura de designers brasileiros onde lá uma 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 junção do estúdio de Florencia com esses designers onde a Florencia introduziu também alguns produtos assinados para que o consumidor também possa ter além do produto que é o aquela linha que contempla a parte usual do dia a dia produtos que possam ser de que se diferenciam dentro do contexto da residência dele que são bancos a Ludoca é uma poltrona dando opções de escolha de cores de tecidos enfim então a flexibilidade na opção de definições dos acabamentos também permite isso aí e agora eu vou passar para o Lucas que vai dar continuidade na parte do design também Olá a todos meu nome é Lucas eu sou da Decormad é uma empresa familiar que está há 42 anos no mercado e eu venho aqui representar eles eu sou terceira geração a trabalhar na empresa eu e minha irmã vou mostrar um pouco um pouco da história aqui da da empresa só para vocês conhecerem um pouco então nós trabalhamos atualmente com mais ou menos 50 colaboradores que estão diariamente empenhados na qualidade dos produtos na na segurança do trabalho bem-estar das famílias e e o que o meu papel dentro da empresa ele acaba sendo eu brinco às vezes eu sou um designer interno então o que que eu faço eu 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 faço alguns móveis só que como nós trabalhamos com várias parcerias né com vários designers renomados e importantes brasileiros eu eu trabalho do lado deles e a gente e acompanho todo o processo de desenvolvimento até lançar esse produto no mercado o primeiro o primeiro grande designer e que é isso que eu vou falar aqui é do Sérgio Rodrigues que desde 2000 que foi o primeiro produto que a gente lançou dele foi a o almofadão da polona mole desde lá nós viemos a caminho pouco a pouco melhorando os processos da fábrica desenvolvendo o know-how de trabalhar com com a cabeceria com a madeira e graças a ele e uma parceria que quem trouxe o Sérgio fez para trabalhar com a gente foi ali em Brasil a Gisele em Brasil a gente conseguiu essa evolução durante todos esses anos e a gente sempre investiu e está investindo em melhoramento de maquinário adquiriu conhecimento e são e agora vou mostrar alguns produtos que a gente faz esse é a poltrona moleca que é uma variação da poltrona mole um cabaleço de madeira maciça com um almofadão estofado em cima solto apoiado sob tiras de couro aí a gente tem alguns exemplos aqui de bancos e poltronas alguns são esses que a gente está sentado aqui ali tem a poltrona Voltaire tem a poltrona Paraty a Estela a poltrona Beg que é uma poltrona mais para mesa de trabalho com rodízios temos o banquinho Magrini a poltrona Lia então esses são alguns exemplos dos produtos que a gente faz lá na fábrica vou pular essa parte eu vou para outro designer um arquiteto na verdade renomado aqui em Curitiba o Jair Bernardo a gente começou uma parceria com ele já faz uns três anos e também gradualmente trabalhando junto junto com o arquiteto dentro da fábrica para trazer o dedo para dentro mostrando o nosso processo adaptando o nosso processo ao desenho dele a gente consegue chegar em soluções como essa que é a poltrona não com ele a gente está desenvolvendo também outros móveis esse é um desenho meu que acabou surgindo a oportunidade de fazer para um cliente nosso que tinha um projeto de um hotel no Rio de Janeiro ele queria colocar uma chasse longa não queria usar a chasse do Niemeyer por ter já usado em outro projeto e ele perguntou para a gente se a gente já tinha algum produto alguma alguma peça que tivesse algumas curvas harmônicas simples e no momento a gente não tinha mas eu tinha alguns desenhos já feitos no passado a gente acabou agradando o cliente ele topou a ideia e produzimos essa essa chasse long que acabou entrando na nossa linha e atendendo a outros clientes aqui um pouco do que foi apresentado para ele no momento foi feita essa imagem e a ficha técnica do produto outro escritório muito bacana que a gente está trabalhando já faz uns dois anos é a FURF do Maurício e do Rodrigo que eles são para mim geniais eles têm uma visão de design de sensibilidade que eles têm é muito grande por exemplo aquele banquinho anjinho que é onde tem a menina com a asinha de imposto a asa de anjo ele foi ele acabou rodando o mundo esse banquinho ele foi comentado por Philip Stark ele foi para Milão foi para a China foi para a Alemanha entrou numa linha de design da Tog que é também italiana então eles conseguem assim alcançar algo que para a gente parece ser meio impossível a casinha de baixo também é um outro projeto que eles fizeram sobre o Great Thief Mornings que é praticamente um programa de colaboração de conhecimento de compartilhamento que vive dessa nossa época de redes sociais muito interessante outro arquiteto de Curitiba Jorge Elmer que já faz pouco mais de um ano que a gente começou a parceria com ele e esse ano conseguimos lançar esse produto na High Design foi o maior sucesso vários pedidos entrando muito bem foi muito elogiado muitas lojas no Rio São Paulo Minas e sempre eu considero muito o designer nessas situações o nosso cliente porque ele capta o que o cliente final quer então para ele desenvolver esse produto ele pesquisou muito o cliente ele sabe exatamente o que o cliente está querendo numa poltrona qual é o desejo dele a emoção que ele sente porque na hora da gente consumir a emoção ela fala muito apesar do preço as condições de pagamento enfim mas a emoção ainda assim as nossas escolhas não são cruas elas elas têm esse teor emocional e o designer o arquiteto ele consegue captar isso consegue colocar isso de uma forma concreta de uma forma ou no papel e aí a gente entra e transforma aquilo adapta aquilo para a realidade um outro arquiteto que é de São Paulo que agora está morando aqui em Curitiba ele agora esse ano a gente começou a fazer essa parceria com esse Mancebo que foi para para mim não ele foi exposto no Brasil SA também super elogiado e a parceria com ele começou esse ano e assim também foi foi por acaso numa viagem conhecendo mas a questão é que sempre tem que trazer a pessoa para perto para dentro da fábrica conhecer conhecer quais são os motivos dela quais são os anseios então a gente prima pela qualidade pela perfeição dos produtos vou passar aqui para a Karen é bom dia contando continuidade que a Silvia está passando eu entro agora como a profissional que está definido como vários outros profissionais anos e interiores definindo a parte com o cliente em si e recebendo ele os anseios o que ele pretende o que ele quer na live fazer o trabalho e uma gama que a gente tem de possibilidades de trabalho a gente hoje escolheu a Florence e a Decomare para tentar vamos dizer exemplificar o que a gente pode procurar como profissional como empresa para trabalhar os parceiros da gente para trabalhar com móveis planejados e também com móveis soltos um breve resumo do meu trabalho sou de área civil trabalho de design interiores há 30 anos já tenho escritório há 30 anos e a gente tem alguns trabalhos a gente trouxe então alguns cases para vocês poderem sentir o que acontece com o cliente na hora que ele nos procura então por exemplo aqui a gente pegou um trabalho em que a gente tem um projeto de uma de uma residência em que a gente teve que fazer uma reforma dela o cliente comprou a residência e a gente via alguns detalhes com uma residência de mais de 15 anos um projeto arquitetônico mais vamos dizer diferenciado do que a gente tem trabalhado hoje a gente tem trabalhado mais com espaços maiores com espaços mais integrados multifuncionais e esse projeto da casa já era uma casa mais vamos dizer compartimentada pequena então a gente tinha basicamente o que a gente vai falar aqui é mais da área da cozinha em que a gente tinha um espaço físico da cozinha e que a gente acabou trabalhando com outro layout que é esse que vocês estão vendo agora em que a gente aumentou a área de dispensa a partir da conversa com o cliente o projeto antigo a residência antiga era essa cozinha uma cozinha tipo ilha o que a gente verificou na hora que a gente foi desenvolver o projeto e que a parte efetiva da cozinha de funcionamento da cozinha via fogão etc se encontrava numa região relativamente escura ela tinha aquele tijolo de vidro que está na parede do fundo que vocês estão vendo basicamente uma pequena janela então tinha muito pouca claridade nessa área e mais para o lado de cá a gente tinha desculpa deixa eu voltar aqui mais para a direita depois vocês vão ver na foto anterior próxima a gente tem uma área mais clara mas a área do trabalho mesmo era escura a gente fez com a florence uma nova abertura que é essa parte do fundo onde a gente deixou mais limpa com um trabalho em ilha mas não com a pia na ilha etc porque a gente já verificou que com espaços não muito grandes o ideal é que realmente essa área de cozinha de pia de fogão fique mais encostada nos cantos e na parte central só o apoio de bancada a outra área que a gente tem que seria a área de copa você tinha uma área muito pequena com bastante armário e pouco espaço físico para uma copa então a mesa central ali que atendia para a copinha era muito pequena então essas eram as reclamações do cliente a gente ampliou isso tirou um pouco dos cantos ele estava cheio de cantos etc abriu e trabalhou então com móveis soltos e também com móveis planejados a gente teve então um resultado mais atual onde a gente tem que na hora da gente definir esse trabalho todo a gente tem que verificar se a pessoa é uma pessoa mais clássica se a ideia é trabalhar com cores ou não então a gente tem um envolvimento como a Silvia já comentou a princípio a gente tem uma série de definições que para nós são importantes a princípio que seriam a definição do layout ideal dos materiais de acabamento que a gente vai trabalhar a gente tem que entender nessa especificação se é um produto que é escorregadio ou não é se ele obedece as normas de desempenho a parte de iluminação se está legal toda a parte de vamos dizer efetiva funcional do projeto e para nós a gente precisa nessa hora ter um apoio de um fornecedor que tenha um produto em que a gente também não tem que ser questionado nessa parte que a gente tenha certeza de que a hora que a gente for escolher esse profissional a gente possa ter um retorno bom no produto que se tiver algum problema na época da fabricação ou se tem algum vamos dizer desagrado do cliente etc a gente tenha como trabalhar e tenha um respaldo por trás disso que te entregue em prazo correto isso também é uma das nossas complicações com o cliente em geral porque na hora que esse cliente está definindo que ele vai pretender fazer esse projeto com a gente ele tem um prazo para entrar nessa casa ele tem uma expectativa com relação a isso e a gente precisa de um fornecedor que nos preocupa bastante que possa nos proporcionar uma condição de preço possível que esse cliente possa arcar e que seja parcelado da forma que seria interessante para ele a gente precisa que ele nos proporcione um produto que corresponda a necessidade do cliente ele vai ter um investimento grande quanto vai durar esse produto quanto tempo essa cozinha que ele vai usar vai funcionar para ele vai estar de acordo com o que ele precisa depois nós precisamos também de um prazo de entrega disso quanto é que esse fornecedor vai nos dar esse produto e as definições como por exemplo a gente teve o que nós vamos conversar depois mas alguns usos como por exemplo o que a gente tem feito com o soco antigamente a gente colocava soco como é que a gente trabalha com isso quando isso não está de acordo então enfim isso nós vamos conversar mais para frente aqui era só para exemplificar basicamente o projeto em si que nos envolve na verdade uma série com uma série de definições acabamentos da cozinha em geral como acabamento de revestimentos de piso materiais de tampo o que a gente vai trabalhar o próprio imobiliário a parte de iluminação então a gente tem um envolvimento muito grande uma série de itens em que a gente tem que definir durante a parte desse processo que a gente passou lá a princípio que é na hora que a gente está trocando com o cliente e vendo quais são as necessidades dele para que a gente possa atingir o ideal para ele para que o resultado seja positivo no final da situação alguns projetos a gente tenta criar alguns diferenciais então aqui eu só trouxe algum detalhe que a gente faz a mais pela vamos dizer pela facilidade da tecnologia e pela criação dos novos produtos então aí só exemplificando por exemplo canto morto em cozinha normalmente é uma área qualquer armário ela é relativamente chatinha a gente não tem muito espaço vamos dizer funcional para a situação existem alguns mobiliários a própria Florente tem alguns móveis de canto etc mas a gente tem utilizado muito essa bicheira que a gente colocou aqui no canto que vocês estão vendo em que a gente não teria uma peça no meio do cabinho atrapalhando etc e a gente tem usado o canto morto do armário para isso então dentro do nosso projeto uma das coisas que a gente quando existe a possibilidade que a gente tem trabalhado é fazer uma abertura externa e fica muito interessante isso você mata o canto mas de certa forma você continua tendo uma lixeira onde a gente azuleja por dentro limpa e o cliente se ele acabar jogando lixo a empregada jogou dentro do buraco e ficou perdido pelo lado de fora você consegue abrir acessar limpar essa área então você tem pode jogar uma mangueira com água enfim e lavar direito essa área sem ter a lixeira na parte interna então essas soluções como por exemplo esse detalhe são detalhes que a gente tem lá no início do projeto e isso faz um diferencial na hora da gente trabalhar com o cliente então para que a gente atinja como a Silvia também comentou a gente hoje tem um acesso o nosso cliente como todos tem um acesso tão grande qualquer coisa você entra no público procura e acha a solução boas ideias enfim que a gente pode dar essas ideias para o cliente é o profissional que tem que fornecer é esse profissional que tem que estar capacitado ele tem que ter bastante segurança e ideias diferentes para que ele possa vender o seu projeto senão o cliente vai fazer o projeto sozinho eu me viro sozinho para que eu vou precisar procurar um profissional para fazer isso esse profissional nessa hora ele tem que ser um profissional que tem que estar analisando o projeto tem que dar as informações e além disso ter os fornecedores de acordo para que ele não tenha problema dentro da mesma casa a gente pegou o projeto por exemplo da lavanderia onde a gente tinha que tem o antes e depois lado a lado a gente tinha uma disposição relativamente parecida da cozinha a gente está trabalhando com uma diferenciação pequena mas algumas coisas mais atuais por exemplo a mesa de passar roupa com sistema de recorte a parte de roupa onde a gente pendura a roupa etc então algumas soluções com papel de parede até na lavanderia bancadas diferentes a gente tem por exemplo as tubas de louça elas fazem com que a pessoa acabe tendo que ter um monte de coisa penduradinha sabão pendurado sabão em pó pendurado etc então a gente tem trabalhado com bancadas grandes feitas em granito no caso aqui em Sileston que é o mesmo material utilizado para a cozinha em que a gente põe cubas embutidas então a gente tem mudado bastante as soluções a nível de projeto e dando alternativas diferentes para o cliente nesse caso a gente está usando também com a Florencia o mobiliário que é um mobiliário planejado mas a gente na hora do projeto do desenvolvimento do projeto a gente está acompanhando passo a passo tudo isso até para que a gente chegue no resultado final interessante aqui só para vocês também verem a gente tem um diferencial no projeto em que no andar de cima vocês estão vendo à esquerda é a foto do escritório do andar de cima que é uma área comum meio circulação escritório etc onde as pessoas podem jogar a roupa suja ali e ela cai naquele lugar que vocês estão vendo à direita na lavanderia em que já tem um cestão onde o lixo está ali então a pessoa a empregada não tem que ficar descendo com roupa suja enfim ela fica circulando pela casa a roupa vem direto e cai direto na lavanderia então essas coisas a gente teria que providenciar teria que estar projetando na parte inicial do projeto definindo isso como início do trabalho para que a gente possa chegar no diferencial e aqui um exemplo mais de movilégio solto mesmo isso daí até também é a ideia da decomagem onde a gente fez um desenho de como seria a área de sala etc e também de novo todas as definições que a gente tem que ter nessa área a hora que a gente vai escolher o tapete porque a gente vai colocar esse tapete qual é o piso que vai ser colocado se a gente vai ajudar gesso se vai ter som ambiente num padrão como essa casa a gente acaba tendo que ter som ambiente dentro dos espaços a parte de integração com a parte de mídia ter um visor grande enfim luminárias persianas cortinas desenvolvimento de material então a gente precisa nessa hora de um fornecedor quando a gente tem um produto que a gente possa ter um respaldo interessante que a cadeira que a gente especificou aguente qualquer peso que se tiver algum problema isso ninguém está livre de acontecer a gente tem um fornecedor que realmente possa corresponder a gente que dê as informações necessárias às vezes a gente na hora de especificar também vai especificar um produto que o ideal não é aquele tecido o sofá ele tem que ter um tecido mais malhável para aquele ou de repente esse tecido é muito rígido enfim ele é interessante para a cortina então essa ponderação a gente precisa ter na verdade com esses nossos parceiros que basicamente é o que a gente pensou em fazer essa nossa conversa não sei como você quer proceder Silvia eu acho que a partir de agora a ideia é colocar algumas situações que onde essa parceria realmente precisa ser fortalecida e onde o sucesso é percebido pelo cliente e pela parceria então eu queria perguntar primeiro para o Luiz e para o Lucas qual o perfil interessante do profissional porque o profissional que chega na loja de vocês com o cliente o que vocês esperam de informação de conteúdo que a gente leve até vocês na realidade o que pode se dizer é o seguinte o mobiliário como todos os outros itens eletrodomésticos itens de acabamento são aplicados sobre o mobiliário também evoluiu muito e a diversidade de produtos disponíveis no mercado também é bastante ampla então o que talvez em alguns momentos falta é esse conhecimento um pouco mais aprofundado do que é disponível no mercado qual as características físicas de cada produto e que atributos ele tem para ser aplicado no determinado ambiente então a gente sabe que obviamente nós temos o pré e o pós internet que tem sido um divisor de águas que tange na disseminação das informações e também do conhecimento entretanto as informações elas evoluem e mudam numa rapidez tão grande que se torna difícil de acompanhar todas essas mudanças que ocorrem no mercado mobiliário somente comparativamente falando a 20 anos atrás quando a cena entrava numa feira de milão os diferenciais que tinha entre os produtos que se mostravam naquela ocasião na feira de milão e atualmente e na época com o Brasil era uma distância muito grande obviamente que hoje com a abertura do mercado se aproximou muito e hoje nós temos itens acessórios qualidade tecnologia empregada no mobiliário que comparativamente se assemila muito o que nós vemos nas feiras em Milão na Eurocontina e outras feiras correlacionadas nessa mesma aí então a gente sabe que o próprio profissional é difícil de fazer acompanhamento e essa assimilação então o que ele tem que se ancorar e tomar como um parceiro que possa transferir essas informações é o fornecedor que conhece de forma bastante ampla todas as características do produto e que pode dizer qual produto é o mais adequado para determinar a situação seja em um comprometido seja em uma cozinha num quarto num banheiro numa lavanderia são produtos que podem ser aplicados entretanto cada um dependendo da utilização da frequência e das características da residência em si qual que é o melhor produto e qual o mais adequado para aquela ocasião até porque vamos citando exemplo assim de cozinhas o que nós tínhamos há 20 anos atrás talvez se estingia para esse tempo de consumo hoje nós temos produtos nacionais também com qualidade assegurada com diferenciais entretanto vieram vários outros produtos sejam americanos ou europeus que com características bem diferentes do que nós temos no mercado nacional e também com dimensões então a compatibilização dos eletromésticos materiais de acabamento de superfície imobiliário que é muito importante fazer essa essa tríplice ancoragem entre o que o consumidor deseja quais são as opções que o francês oferece oferece para o mercado e o projeto executado pelo profissional quando há essa compatibilização ali com certeza o sucesso de tudo isso aí ele vai acontecer principalmente quando nós conseguimos executar a instalação a adequação dos eletromésticos e a finalização com os materiais de superfície então há muita informação envolvida no processo que às vezes demanda entre o início do projeto e a utilização de 90 a 120 dias porque não é simplesmente você entregar os móveis é compatibilizar o mobiliário com o eletroméstico e com os acabamentos finais do meu ponto de vista o cliente ele a presença do arquiteto do especificador do próprio designer na hora da venda na hora de mostrar o seu produto é muito importante porque o cliente às vezes o cliente ele precisa ele tem a necessidade mas às vezes ele não sabe o que ele quer e o arquiteto vai esclarecer isso pra ele então eu acho que assim a questão da história o design vem muito com essa questão da história então são móveis por exemplo do Sérgio Rodrigues foram feitos em 1950 60 que tem toda uma história envolvida que o cliente hoje ele tem que prestar atenção ouvir e aí sim ele vai entender e vai agradar ele vai ter algo pra falar pros filhos dele pra passar pros vetos e esse é um valor digamos intangível que eu acho que é importante ser apresentado e que o arquiteto tem essa noção pra apresentar acho isso muito importante outra questão é a questão dos materiais é saber diferenciar uma madeira nobre de uma não nobre por que do acabamento qual o trabalho que levou pra fazer aquilo porque trabalhar com móveis de madeira maciça principalmente estofados requer uma expertise e uma mão de obra muito grande então é muita gente pra fazer aquilo acontecer e são muitos anos de experiência pra que aconteça da melhor forma possível e eu acho que também é papel do vendedor da loja enfim mostrar da onde vem esse móvel como ele foi feito qual foi o processo eu acho isso e nesse sentido de repente até o profissional acaba tendo uma função didática com o seu cliente não sei se a Karen quer complementar alguma coisa é exatamente o que eu queria falar na verdade o que acontece é que a gente como profissional tem essa função nessa hora em que a gente tem que receber o cliente ouvir o que o cliente deseja e depois passar às vezes a gente acaba trabalhando horas em explicar realmente qual que é a diferença muitas vezes o cliente não sabe qual é a diferença da lâmina de madeira para o BP qual é a função do material porque é mais caro isso ou mais barato e daí cabe a nós realmente analisarmos o cliente ver qual é a expectativa dele eu não quero gastar muito mas eu quero ter um produto diferenciado não eu quero ter um produto que não me interessa quanto vai custar mas eu quero que ele seja fantástico maravilhoso etc então essa é a função da iduna nossa de captar a informação com esse cliente perceber qual é a necessidade desse cliente traduzir para ele mesmo porque normalmente esse cliente realmente ele chega no escritório sem saber o que ele quer ele quer que seja lido que seja maravilhoso etc mas ele não tem muita noção do que ele quer alguns clientes tem vamos dizer que a gente chama de sem identidade então eles vem com recortes ou com fotos hoje na internet os pins lá do Pinterest quais são as fotos que interessam o que eles gostariam como resultado e cabe a gente a traduzir isso entender qual é vamos dizer onde é que ele está inserido no mercado em que sentido vamos dizer se ele é um cliente de um poder aquisitivo para a gente realmente investir no móvel diferenciado levar para deformar e daí o móvel é maciço por que ele vai investir no Sérgio Rodrigues se ele tem percepção para isso se ele tem essa necessidade se ele vamos dizer ele consegue enxergar e até poder daí com isso atingir um resultado positivo porque simplesmente definir enxergar decidir olha esse aquele etc vamos fazer eu acho que qualquer um tem condição de fazer agora chegar no resultado positivo do cliente que ele termine que o resultado termine que ele diga olha fiquei satisfeita com a minha casa vou indicar você eu quero continuar trabalhando volta a procurar as empresas que ele trabalhou isso vai depender realmente do trabalho do profissional que está por trás disso para que possa chegar nesse resultado positivo para ele você tem mais e nessa uma questão assim de uma numa gestão de riscos vocês comentaram na fala de toda essa questão de prazos de ser um trabalho extremamente detalhado que exige uma especificação precisa do que será produzido então eu acredito que haja uma questão de de marcos de definição de tempo até tal lado eu preciso definir tais e tais elementos e se o cliente quer mudar depois e se ele muda de ideia e se o produto entregue não é o que o que ele imaginava então eu queria perguntar para vocês se vocês já passaram por alguma situação assim né o Luiz comentou a questão dos eletrodomésticos que me parece também bastante delicada né e o Lucas é uma questão de proporção até né Karen não sei se com o profissional junto é mais difícil mas eu acredito que pode ser que uma pessoa pode comprar um sofá por exemplo que não cabe no ambiente e até comentando uma outra coisa que eu acho que acontece bastante com o móvel planejado a gente está com uma expectativa o cliente tem uma expectativa de receber um móvel e normalmente ele muda de ideia no que ele vai especificar no produto então chega na hora de fazer a reforma aí não ia mexer nisso mas agora vamos trocar o investimento do azulejo agora o piso vai levar não sei quanto tempo e daí não sei o que e daí como é que ficam os armários que isso também era interessante você passar como é que fica o armário aí que está pronto de repente ou está precisando de uma definição para ir para frente e o cliente ele é tranquilo ele é assim ele entra sem sem nenhuma expectativa assim não, tudo bem vamos ver que data você dá para a gente tal data daí ele começa a espremer depois ele começa escuta eu queria que fosse antes será que eu não podia ser antes daí você corre atrás desenvolve o projeto daí ele pega e compra outro produto ele compra outro fogão outra geladeira daí mexe no projeto inteiro daí como é que funciona Luiz? como é que posso dizer tem um termo que a gente usa que é o jaque que é o jaque que estou fazendo vou mexer nisso o jaque vou fazer aquilo então justamente quando não tem a definição não há essa definição do que vai ser executado que às vezes não corre os transtornos quando há um acompanhamento profissional e que há definição realmente das alterações ou mudanças em determinado ambiente seja principalmente quando se prende a reforma normalmente não tem problema o problema é quando ocorrem alterações posteriores exatamente entretanto a gente vai a saturação na definição a gente tem que saturar esse processo de definição porque após definido e estratado o processo produtivo realmente como é feito sob encomenda você não consegue fazer alterações posteriores porque já está tudo definido pode-se fazer alteração portanto isso aí às vezes demanda em alteração de prazo porque há necessidade de fazer complementação de um determinado projeto e às vezes até onerando o custo final do projeto depois então nós temos com o procedimento interno a saturação do processo de definição isso é fundamental porque é importante que se digamos se vá ao máximo na questão de indagações de definições para que não tenhamos depois surpresas posteriores principalmente no processo executivo no processo de instalação do produto que é justamente fazer essa adequação do mobiliário com os demais itens que fazem parte do determinado ambiente então o acompanhamento de um profissional é fundamental porque às vezes o cliente ele age pela emoção quando ele está desacompanhado ele passou na Fast Shop você está dizendo assim e ele viu um leve doméstico em promoção ele acaba comprando no impulso sem prever se aquele eletrodoméstico teria compatibilidade com o projeto que já está executado então essas são as questões assim que em alguns momentos causam um pouco de conflito eu diria de certo ponto ou de estresse porque ele age pela emoção e não pela razão e aí nesse momento quando há definido tudo há necessidade de se fazer a consulta breve para ver se aquele digamos eletrodoméstico é compatível com o projeto que já está executado ou sendo executado quando está sendo executado ainda é passível de alteração ou por exemplo o problema quando ele já está definido em processo produtivo o nosso processo produtivo ele nós temos hoje dentro da Florença pelo exemplo algo que ultrapassa a um milhão e duzentos mil códigos em processo de produção então cada projeto tem seus atributos tem suas características e quando você está com o processo produtivo ele vai seguir exatamente a execução daquelas peças que fazem parte daquele projeto não tem como você fazer uma alteração no meio do processo produtivo em função de que o setup de máquina em todo o processo e todas as etiquetas que foram geradas foram em cima daquilo pedido original então você não consegue interromper o processo ou fazer alterações no processo em andamento há necessidade de uma reformulação do projeto para que se consiga ajustar de acordo com aquilo que foi feito de mudança no projeto eu queria comentar apesar do imóvel solto seria mais difícil de dar problema porque o cliente já encontra na loja ele já tem as medidas padrões do produto mesmo assim na hora de escolher por exemplo um tecido para ser estofado às vezes o cliente ele acaba gastando muito no imóvel e economizando no tecido e o tecido chega na fábrica que o tecido realmente não fininho muito muito ruim desgasta ele acaba soltando muitas vezes então a gente sempre faz uma triagem quando chega o tecido na fábrica a gente faz alguns testes e a gente logo avisa a loja que esse tecido aqui não vai dar vai ter que trocar é o expertise da produção aí diga eu vou comentar só uma coisa falando de fornecedor eu me lembro de uma vez que estava bem no começo profissional e eu mandei fazer um sofá no estofador e o estofador errou na metragem do tecido era um veludo verde maravilhoso etc e que não me lembro mais agora se era 20 metros ele pediu 15 qualquer coisa assim e quando chegou na horinha dele ele fazer ele não fez o que o pessoal não inspecionou nada chegou na hora de executar o sofá cadê o tecido não tinha tecidos do tecido daí liga pra Karen vamos Karen então é o seguinte estamos com problema não temos tecidos que ligo eu pra na época casa nova comprei os tecidos da casa nova liguei pra lá não tinha mais no mesmo tecido tinha que encomendar daí vem pepino por quê? faltando 5 metros no tecido eu tenho que devolver os 15 porque é claro que a produção nova não vem com o mesmo tom de verde não tem alternativa e até a gente arcar as coisas que é o que a gente acaba muitas vezes fazendo nem contando pro cliente que falta 5 tentando dar um jeito se a gente chora pra loja pede por favor a estofaria também entra porque senão vai já gerar um estresse pro cliente e não é dizendo que falta mais se não é dos tecidos então esse tipo de estresse realmente é um terror e daí muda muito realmente o fornecedor tem muitas das vezes a gente dispensa aquele fornecedor ele é legal etc mas ele não é um cara sério vai olhar bem direito se o material veio se está de acordo se não veio metade ou de repente até assim acho que é muito oportuno a gente conversar sobre isso aqui no congresso porque é uma oportunidade de se profissionalizar quem sabe ter um padrão de planilha pra colocar metragem acredito acredito não tenho certeza que tanto a Dormari como a Forense tem esses processos bastante definidos mas infelizmente essa situação que a Karen relatou ela não é incomum não é nada incomum de acontecer e do nosso lado de profissional a gente precisa de parceiros que estejam conosco nas alegrias e na tristeza também quando aconteça algum problema no cliente que quando haja alguma de repente até algum erro porque pode acontecer algum erro essa resposta eu acho que é fundamental e essa coisa da gente do cliente vir de repente comprar um tecido e vir um tecido mais porcariazinha você viu o meu tecido puxa vai gastar uma grana enorme em fazer um sofá lindo e com esse tecido que não vale a pena aí entra de novo o profissional pega o tecido então a gente pega puxa daí o pessoal quando a gente faz uma amostra uma casa cor o negócio o pessoal diz assim puxa que coincidência não a gente passou um tempão estudando vendo qual foi o tecido qual que entrou como que entrou com a cor pintou o vidro igual a marcenaria jogou um tom de tampo na marcenaria o tampo de a porta de vidro no mesmo tom então tem todo um envolvimento pra que essas modificações seja a escolha de tecido seja não podem ser vamos dizer na emoção elas realmente tem que ser elas tem que passar por uma por uma avaliação e a gente tem que analisar a gente sai com a amostra sai com a amostra de porta amostra de madeira amostra de tecido na mão pra realmente levar pra fornecedor e daí dá certo? Lucas como é que é? esse que você acha que vai funcionar de jeito nesse sofá? isso eu acho que a gente pode engatar já uma outra pergunta e eu vou dar início pras perguntas do público primeiro pras técnicas depois pras técnicas muito interessantes de cunho profissional nessa questão do tecido Karen já deu o gancho tem a possibilidade Lucas por exemplo a gente tá com uma ideia de colocar um tecido diferente que você não é da loja acho que o Luiz também que fabrica a cabeceira também tem essa possibilidade como que a gente faz? a gente escolhe a gente leva pra você a gente manda pra fábrica você avalia nos dá um ok antes da escolha? ou isso é possível? como que você sugere pra pra que pra diminuir a chance de erro? o ideal é sempre a gente ter uma amostra física na mão com a gente na fábrica então normalmente a gente trabalha muito assim sabe? a maioria dos pedidos são tecidos que são escolhidos antes chegam pra gente a gente tem que avaliar mas alguns lojistas trabalham com essa prática eles mandam algumas amostras a gente faz análise e confirma dá um ok enfim é o que precisa fazer esse é o ideal esse é o ideal é ter o link do cliente final o fabricante tem que chegar lá dentro da fábrica e tem uma pergunta pra você em relação a produção se ela é uma produção seriada ou se é uma produção de caso a caso pontual vocês trabalham com série né? nós trabalhamos com série mas assim a fábrica ela tem uma flexibilidade pra trabalhar com dependendo do projeto nós transformamos numa produção especial e com os produtos de série que são nossa rotina digamos assim mas esses produtos especiais são desenvolvidos também muitas vezes o cliente precisa de algum móvel especial a gente consegue desenvolver o arquiteto ele desenha alguma coisa especial e a gente consegue atender isso também então essa questão também a pergunta menciona a questão da lucratividade também o seriado promove uma maior lucratividade sim ou não por causa do volume depende se o produto que ele está vendendo não está brigando muito por preço tem um produto seriado com alto valor agregado é claro é claro que ele vai trazer lucro para ele ao mesmo tempo essa produção especial digamos assim fora de série onde você desenvolve apenas com uma equipe ou algo isolado dentro da fábrica também pode ser muito lucrativa eu acho que as empresas elas tem que ser tem que estar sempre aberta e se adaptar ao trabalho aliás oportunidades e Luiz também para você uma pergunta sobre como que a florence entende interage com as marcenarias emergentes acredito que com pequenas marcenarias talvez esse o caso da pergunta com relação a marcenaria historicamente foi onde surgiu o setor boveleiro então elas são empresas que vão continuar existindo que vão fazer seus serviços de forma talvez não com tanto tecnologia empregada mas que conseguem atender determinado nicho de mercado porque a florence tem esse diferencial ao longo do tempo agora é trabalhando na especialidade justamente para conseguir atender de forma individualizada personalizada as necessidades tanto do consumidor final como do profissional que em alguns momentos especificam um determinado ou num projeto um determinado produto para aquela ocasião específica naquele projeto específico a florence tem dentro do setor industrial nós temos um sistema que se chama ficha de consenso onde nós consensualmente entre a necessidade do consumidor do profissional traduzido através de informações num formulário específico a fábrica faz a análise tecnicamente industrialmente a execução de uma peça única com características que não são dentro do processo produtivo então ela consegue atender a uma necessidade específica seja em dimissão seja em acabamento seja em características de acordo com aquela ocasião específica então nós temos inúmeros casos onde podemos executar peças específicas para atender o final projeto a floresta tem essa flexibilização no setor produtivo onde o produto vai chegar exatamente com as características e caso necessário ela consegue inclusive junto com os fornecedores às vezes o desenvolvimento de determinado item para atender aquele projeto específico também o que depende de área industrial de fábrica ela tem essa flexibilização bastante ampla eu diria porque ela sabe que como nós como planqueados estamos na condição de estarmos ali no momento de decisão com o arquiteto e com o cliente e às vezes é a viabilidade de uma determinada venda é a execução de uma peça específica então ela se flexibiliza bastante nessa questão para que justamente não seja um empecilho na concretização de um determinado negócio então a floresta tem essa flexibilização citando até o exemplo agora a pouco que o o que falou em relação a tecido a floresta tem essa flexibilidade também nós temos uma citando exemplos painéis que são aplicados em dormitórios ou até nos estofados que a floresta produz tem uma carteira de tecido específica entretanto se o consumidor ou seja na linha corporativa nenhum desses tecidos que tem disponível atende a necessidade ou não é nenhuma das cores ou nenhuma das características que o cliente queira a floresta flexibiliza também a produção de acordo com o tecido que o cliente vai nos fornecer e aí nós especificamos obviamente sempre uma análise breve se aquele tecido é compatível com uma cadeira de escritório com estofado com uma controla para que não ocorra justamente o esgarçamento o desgaste de forma bastante rápida porque aquele tecido não seria específico para aquela finalidade então sempre há uma análise breve até de quem é o fornecedor para que em algumas ocasiões tenha a fábrica que faz o contato com o fornecedor do tecido para ver se aquele tecido atende aquelas características e a aplicabilidade dele naquele produto agora seguimos para uma pergunta bastante interessante acho que de assunto relevante e não poderia ser mais atual uma pergunta endereçada para a Karen mas também para todos quais os projetos e produtos voltados para a inclusão e nessa inclusão a pessoa exemplifica questão da acessibilidade norma 950 desenho universal e também questão de poder aquisitivo então não sei se você tem algum produto que se é da época acho que a Karen podia começar a falar a gente lá no escritório vamos dizer está ligado diretamente com uma pessoa que tenha um problema ou deficiência enfim hoje o idoso também está relativamente com poder aquisitivo às vezes interessante para fazer um investimento num apartamento numa casa e precisa desses trabalhos então a gente na verdade vai procurar de acordo com a necessidade desse cliente as exigências que esse cliente tem a gente tem visto no mercado realmente uma quantidade muito maior de produto uma condição muito melhor de trabalhar hoje do que a gente tinha um tempo atrás a gente tinha que criar as coisas tinha que mandar fazer em específico e agora a gente tem no mercado vários materiais para isso mas acho que a cada dia que passa não sei se vocês tiveram oportunidade vocês viram até como foi feito o projeto esse projeto de inclusão para os Jogos Olímpicos agora que eu achei fantástica a reportagem realmente da quantidade de materiais que a gente tem hoje no mercado para que a gente possa estar sempre lembrando disso e sem contar que a gente vai ficando mais velho e também os nossos projetos quando a gente conversa com o cliente às vezes o cliente está muito no momento dele naquele instante não está analisando para frente que mais um pouquinho então tem um cliente que quer entupir tapete na casa daqueles tapetinhos pequenos e a gente já vê que a pessoa já está com se noventa e poucos e cerca já não dá para começar tem que começar a limpar um pouco mais a casa tirar ou estudar o revestimento que vai trabalhar então hoje a gente tem mercado materiais de revestimento interessantes eu me lembro também quando comento na aula de iluminação eu tenho um curso no solar para usar e eu me lembro quando eu fazia os projetos de iluminação e eu tinha clientes que estavam numa faixa etária dos 40 e poucos 50 e aí a pessoa me pedia que queria mais luz e eu dizia como exagerada agora eu estou com 50 e poucos eu começo a olhar de ser chateaz eu tenho que pôr mais luz mesmo então a gente tem que analisar que essa pessoa também a gente tem que estar acordado em algumas coisas que a pessoa não visualiza que até o que o Lucas comentou a pessoa entra às vezes dentro do escritório é difícil a gente perceber que a gente correve o que as coisas mudaram então cada nós profissionais analisarmos essa pessoa e ajudarmos a amadurecer as ideias pensar o que vai trabalhar olha veja bem isso é interessante por exemplo há um tempo atrás não sei até vocês talvez o Lucas é gostoso dos sofás me lembro nas últimas casacor o João ambientando tinha feito uns espaços super lindos para casacor mas com as mesas de centro de 15 centímetros de altura ou sofá de assento muito baixo então você fica imaginando a vovó vai sentar lá no sofá e depois tem que inchar ela dentro do sofá porque o sofá além de ser super baixinho ainda é muito fofo então ela não tem nem apoio para subir então esse tipo de alternativa quando a gente faz projeto por exemplo para clínica eu tenho muito trabalho de clínica de cirurgia plástica então a pessoa fez uma cirurgia de abdômen o sofá tem que ser firme não dá para levantar aquele sofá todo fofo e sair andando ou com relação a dimensões a gente estava falando sofás que hoje os sofás reclinam deita estica a perna só que daí depois não cabe no sofá ou encosta no televisor então realmente cabe a gente achar soluções com relação a inclusão eu dependo muito da minha necessidade do cliente mas normalmente quando esse cliente chega no escritório eu tento analisar isso que vai haver um envelhecimento quem são as pessoas que são usuários se eles têm mãe pai enfim que está morando ali o que precisa mais dentro desse projeto e tentar já colocando barra colocando material de revestimento de acordo que não seja tão deslizante esses porcelanatos lindíssimos são extremamente polidos e lisos que na hora que a pessoa vai tomar um banho coloca o shampoo no cabelo o chão já fica deslizante que é um perigo louco para a pessoa que está usando o banheiro então tem que ter barra mas essas coisas realmente estão bem interessantes a gente tem bastante variação no mercado tem bastante produtos mas acho que também cabe muito ao profissional estar realmente ligado nisso que pode acontecer esse problema que podem ter pessoas que precisem lembrar a pessoa que existe essa possibilidade não sei o Luís ou por relação ao mobiliário de uso diário principalmente cozinha lavanderia a gente faz justamente uma análise em algumas questões que são a primeira coisa a circulação que seja compatível a vez com o cadeirante e a questão de da evolução do mobiliário na opção de uma parte inferior a questão de utilização de gavetas facilita muito acesso evita às vezes não ser utilizado de forma assim bastante assídua a parte inferior do mobiliário portas de correr também na parte inferior também tem sido um desenvolvimento desse produto porque você não tem abertura da porta quando é uma porta convencional então a utilização de gavetas e de portas de correr funciona na parte inferior como também em armários ou de vento da porta de correr facilitou muito que você abre a porta e você consegue extrair as gavetas ou prateleiras extraídas então o mobiliário eu diria que com alguns ajustes ainda de acordo com algumas necessidades eu acho que ele já está bastante compatível talvez com o dia a dia no que tem só obviamente uma adequação na parte de altura em relação ao piso não dentro do padrão normal para conseguir atender justamente a necessidade de um cadeirante ou de um outro deficiente enfim eu gostaria de comentar que na DecorMade a gente preza muito pela pela resistência dos materiais então a gente sempre evoluiu no sentido de adquirir colas adesivas mais resistentes resistência não só ao esforço mas ao tempo principalmente a questão econômica alguns padrões econômicos que nós mantemos na fábrica questão de altura de assento altura de braço ângulo de inclinação isso a gente sempre tem esse rigor assim até coisas que muitos projetos que parecem bonitos mas a gente acaba tendo que mexer por causa dessas questões inclusive só complementando talvez uma questão da economia uma das preocupações muito grandes da Florencia que estão a segurança do produto também obviamente mas a questão da economia e a avaliação técnica do produto hoje lá na região de Bento Gonçalves tem o CT um centro tecnológico imobiliário que é um órgão credenciado pelo Inmetro que faz a avaliação técnica e de resistência dos produtos e tem também um estudo da economia na região lá também da Serra Gaúche que faz análise da questão econômica dos produtos também então tem essa preocupação até porque os produtos nossos não atendemos somente o mercado interno tem lojas na América do Sul na América Central e nos Estados Unidos também então os produtos tem que ser oferidos algumas características da economia de resistência que atendam esses padrões americanos ou da América Central e da América do Sul é interessante essa pontuação de vocês porque a questão da acessibilidade não é só para o PME a própria ergonomia aplicada a diferentes idades a diferentes estaturas bastante importante essa versatilidade do fornecedor e já caminhando aqui para o final da nossa conversa tem uma pergunta aqui endereçada para a Karen se alguma vez já aconteceu do cliente não gostar do resultado final quando já está pronto e se e como fazer como lidar com isso é uma pergunta de uma aspirante a designer de interiores olha é complicado eu me lembro de uma vez que eu estava no começo de trabalho e vamos dizer era o início como profissional e teve um senhor que me explicou bastante a história do Porto Galeta embaixo bem quando eu terminei de desenhar o armário na época nem tinha tanto planejado os planejados atendiam as partes de cozinha mas não tanto quartos mas o desenho não close e eu lembro que ele terminou de olhar o projeto e falou filha está muito lindinho o seu projeto mas você pensa eu me abaixando e me ajoelhando para pegar isso na prateleira lá embaixo põe umas gavetinhas para mim que eu puxo e sigo e eu lembro que ele até me corrigiu em algumas coisas de projeto realmente no começo a gente é meio complicadinho às vezes a gente vai ter que pagar o preço e aprender por isso a gente cobra menos mesmo para a gente poder entrar no mercado mas com o tempo a gente realmente vai ficando mais a gente vai percebendo onde vai dar problema a gente acorda no meio da noite sabendo onde vai dar o pepino e a gente já acorda de manhã já dizendo liga lá para o cara que ele vai pintar as portas me lembro de uma vez que eu liguei para o Marcinelli e falei escuta você sabe aquelas portas que a gente colocou não sei se você viu a gente tem uma borrachinha agora na porta a gente vai pintar todas de branco manda o teu pintor não pintar a borrachinha em cima que vai ressecar tudo vai arrebentar que é para a vedação da porta em si ele disse não tem problema eu tinha sonhado no negócio de manhã cedo liguei e falei ele disse não tem problema você tem o telefone do pintor lá tem liguei para o pintor daí liguei e disse moço você viu que tem uma borrachinha que você tem que tirar para fora para pintar para depois pôr a borrachinha na porta eu falei não eu já pintei tudo então por favor então a gente acaba depois do tempo adquirindo uma experiência maior em verificar que vai acontecer o problema às vezes até antecipando isso mas já tive cliente que não gostou eu sempre tentei dividir no meu trabalho dividir um pouco as minhas responsabilidades em que sentido eu sempre trouxe o meu cliente eu gastei muito mais tempo às vezes as pessoas não tem muita paciência em ouvir primeiro porque eu acho que isso é muito importante porque a pessoa passando o que ela deseja a gente consegue atingir o que ela quer e gastei muito tempo na parte de projetar mesmo na época que a gente não tinha essa multimídia enorme eu tinha umas pastas que cada pasta era de um assunto diferente de banheiro de quarto então eu mandava para a pessoa ela ia carregada com pasta de quarto de banheiro e dizia por favor põe uns post-it põe uns recadinhos se gostei disso não gostei daquilo para eu poder sentir o perfil desse cliente hoje é muito mais simples as pessoas realmente em qualquer revista em qualquer computador você acaba vendo imagens separando imagens passando então hoje os meus clientes me dão já um me mando por e-mail as fotos as imagens do que eles acham interessante e em cima disso você tem que ter uma grande conversa para que não haja realmente problema para que quando você defina você defina junto com essa cliente ela vai trabalhando ao mesmo tempo e você vai concluindo com ela então os projetos não ficam vamos dizer exclusivamente assim pelo menos dentro do meu escritório eles não são uma ordem para a gente ser dessa cor desse jeito só pode ser assim não eu normalmente tento negociar com esse cliente e tentar fazer com que ele assuma junto comigo a decisão dele porque daí pelo menos eu divido um pouco a minha responsabilidade no sentido de chegar num resultado que para ele seja interessante também tanto com relação a custo quanto com relação aos acabamentos em que vai ser definido para que evite esse tipo de problema então a gente faz o projeto e a gente ainda dá um tempo tem alguns que precisam da aprovação familiar tem que falar com a vizinha com a tia com a prima com a vizinha com todo mundo então ajudar esse tempo para que esse cliente venha volte de novo para amadurecer para amadurecer para ter bem certeza se é isso mesmo e aqui no nosso penúltimo assunto é a pergunta sobre o profissional o designer de interiores por que que no Brasil sendo um profissional que linka o cliente à indústria por que que a profissão ainda não é regulamentada então acho que essa pergunta eu mesmo posso responder é sobre a questão que o designer de interiores é um profissional que tem uma formação técnica bastante recente no Brasil a Karen por exemplo tem uma formação de autodidata na época que ela fez a faculdade não existia o curso e é uma profissão realmente sedimentada no mercado e que está em processo de regulamentação então não sei se quem perguntou ainda está aqui se estiver pode nos procurar no estande da ABD para mais informações mas o status é que o projeto de lei que regulamenta a profissão já está no Senado já passou por várias comissões agora que tivemos uma agenda de outras prioridades políticas então de repente agora volta a pauta mas a tendência e o desejo é que realmente se regulamente se definam as atribuições para que todo mundo possa trabalhar dentro do seu melhor escopo e por fim sobre a questão do mercado nacional para móveis assinados então aqui tenho várias perguntas para você Lucas aqui com também candidatos a futuras parcerias tá com eu acho que também esse é o grande é um dos grandes objetivos de um congresso como esse fazer negócios né então tem eu vou tomar liberdade aqui de convidar também para passar no estande da ABD para conversar com o Lucas sim então temos aqui um designer com um projeto praticamente finalizado que quer conversar com você e outras perguntas que eu vou condensar de como que você vê o mercado nacional para móveis assinados tá essa pergunta foi para você e para a Karen e em questão de royalties então desculpem aqui questão do tempo a gente convida para vocês deixar esse link aqui para vocês passarem no estande nós estaremos lá tá me desculpem aí a organização é que o tema é tão tão interessante que poderíamos passar mais um bom tempo né mas enfim muito obrigada gostaria em nome da ABD agradecer imensamente a presença de todos vocês que ficaram conosco até agora agradecer a Depor Mário a pessoa do Lucas a Florentes a pessoa do Luiz por terem saído das suas atribuições profissionais compartilharem a gente sabe que participar de um evento como esse exige uma grande preparação é um desafio é uma função aqui que não é habitual de vocês então muito obrigada né a Karen e eu agradecemos e agradecemos novamente a participação nós queremos agradecer muito a participação portanto a Silva Xavier da Karen Brenner do Lucas Bond Schwarzburg também do Luiz Carlos Belizera e nós aqui nos desculpamos mas realmente o horário tem que ser bem completinho ali senão vai dar problema para nós mais tarde e pedir novamente nossa salva de palmas para os nossos painelistas como nós estamos novinhos podem continuar aqui que eu vou trazer uma pessoa só para dar um recado mas pode ouvir também pode ser interessante gostaria de chamar aqui na frente para dar um recado para vocês sobre a busca da inovação o Augusto Machado do Senado e do Paraná por gentileza Augusto bom dia a todos e a todas eu gostaria de fazer o convite para vocês conhecerem uma ferramenta nossa do sistema FIEP chamada pússola da inovação nós estamos com um stand da FIEP eu e minha colega Aparecida Posta estamos com alguns tablets para as empresas que tem um interesse em preencher algumas informações sobre a realidade da sua empresa em termos de melhoria de produto melhoria de processo nós estamos à disposição de vocês para o preenchimento das informações vocês receberão de forma gratuita e de forma imediata um diagnóstico onde vocês vão apontar uma série de orientações dicas e sugestões de como reduzir os seus custos sem prejudicar a qualidade do produto dos seus serviços de que maneira vocês poderão reter ou prospectar clientes de que maneira vocês podem melhorar cada vez mais a gestão da empresa de vocês então é uma ferramenta que já mais de duas mil indústrias em todo o nosso estado já receberam esse diagnóstico gratuito da bússola da inovação e eu e a minha colega Aparecida Costa estaremos ali nos estantes com o maior prazer e satisfação de atender vocês para que vocês também possam se beneficiar com essa ferramenta de gestão chamada bússola da inovação da inovação da inovação da inovação da inovação